Vamos lá, Lé! Naquele Tucano que tá atrás do Fabrício. Vamos lá, Lé! O Tucano tá atrás do Fabrício. Que que acabou o quê, Léo? Para! Acabou, porra aí. O Tucano tá naquela foca lá. Deixa eu ver, deixa eu ver lá. Como é que foi? Puta que pariu. Acabou o jogo com as tempas, rapaz. Vai entregar pra quem? Faz cinco minutos que acabou o jogo. É pro Rogério. Vamos lá entregar pro Rogério, vai. É o Rogério... Sacanagem entregar. Foi bom, foi legal. Foi joia pra caramba. Não, tira a mão. Não fuça, caralho. Porra. Ô, ô, Jorginho. Jorginho. Não faz as coisas erradas. Falou, Lé. Falou, é isso daí. O Lula é no... O Lula é no... Do Fê do Lula. Falou, Lé. Falou, Rogério. É isso daí. Aí, grande, Rogério. Legal, é isso daí. Parabéns, é isso daí. Não tem mais nada. Não filmo mais nada. Obrigado. Muita sacanagem. Muita sacanagem do caramba, não tem vídeo. Isso daí. Vou filmar o sol, porque foi muita sacanagem, muita encrenca pra caramba. E eu vou filmar o sol aí. Isso daí. Encerrado o jogo de hoje, foi bom pra caramba, mas bem pra todo mundo. É isso daí. Também eu tenho minhas vontades de também de falar as coisas. Todo mundo reclama, todo mundo fala o que quer. Eu também tenho que falar o que quero. Obrigado aí por tudo. Um abraço pra todos. É isso daí. E até mais.